Vocês podem sempre, sempre contar comigo, com a La Torre, com toda a equipe da La Torre, para ajudar vocês no vosso dia a dia, no vosso caminho, para o tempo que for que a gente vai passar juntos e espero que sejam ainda muitos e muitos anos aqui na La Torre com a gente. O La Torre tem muito orgulho de poder dizer que os direitos das mulheres e dos homens da nossa empresa são iguais.